Olá pessoal! Bom, nesse vídeo eu vou fazer algumas quests do Grupo Eden com o meu Mestre Tycoon 1 Quests do nível 71 a 85 Não vou fazer todas Vou deixar o link na descrição do Brawl Week com as quests E vamos lá, a primeira parte que eu vou fazer é matar o Rei da Maligua e a alma apenada Vamos lá Se você usa corrida e as vezes a seguida você ganha um buff especial Fólera Estou usando a brisa leve da propriedade sagrada Fácil Tempo Tchau, tchau. Se eu não me engano, essa quest tem que trocar ela em Gaffey. Tchau, tchau. Falta um druida Ah, o servidor que estou jogando é o Valhalla Aí, completou Bora entregar a quest E... bom, acho que... Ah, mudaram, não é mais no... Não é mais em Gapping que entrega Ganhei 50.000 de XP Bom, agora vamos ver qual o próximo Grampé, rochoso, bode, relógio Fazer relógio Bom, estou aqui no mapa dos relógios Eu vim pelo mapa dos alarmes, né? Peguei tele-transporte pela Cafra E vamos lá E vamos lá Vou trocar de chute Vou trocar de chute A gente está muito mobado Tô fazendo as flashs aos poucos Porque... Meu personagem Meu personagem está quase ocupando Daí se ele pegar nível 86 eu não... Ao gerente lá Se ele pegar nível 86 eu não tenho mais como fazer as flashs Relógio... Bicho chato esse ligo Bicho chato esse ligo Ah, no canal eu estou fazendo uma... Série... De vídeos do... Castlevania do Nintendo 64 Depois dá uma olhada lá Se possível ver com ele Deixa eu matar esse punk Eita Quase me matou Caraca O mestre está com a classe que... A gravity... Cagou, né? É... Porque... Porque... Essa classe aqui ela deveria ser que nem as classes... 2.1 e 2.2 Será pra ter trans classe, terceira classe... Não sei, acho que... Sei lá... A gravity não quis mais... Nacionais de água Não sei... Vai em terceira classe... Pra ele... Pro mestre take one... Acho que é Star in Terror o nome... Na classe... Ixi, morri... Faltou quantos relógios? Nossa, faltou um... Que zica... Então... Vamos lá... Pegar a Buffy... E... Lá vamos nós E lá vamos nós Matar mais um... Último relógio Vamos lá... Aqui... Aí... Vamos botar pro L... 62500 de XP... 70%... Vamos ver... Grand Peco... Rochoso e Bode... Então... Vamos lá... Bom... Tô aqui na... Academia de Keohyre... O Bode é do elemento fogo... E o Peco Peco é do elemento ventre... Só uma... Correção rápida aqui... O Grand Peco na verdade é do elemento fogo... Então... Eu errei... Então vou matar um... De cada vez... Primeiro eu vou começar pelo... Alergio na Peco Peco... O Grand Peco... Então... Abrir o Alergio... Milhão... Elemente Terra... Ah... Vou levar a cólera... Aí... Vou levar uma poção... Cadê os bichos? Tem uns vídeos aqui no canal de eu pano desse personagem, mas não tem som Porque eu não tinha como gravar som na época Mas não é que não tem som, não tem eu comentando, é só o vídeo da gameplay pura A outra parte OBS está em uma briga de foice aqui com o Ragnar no meu PC Quando eu começo a gravar, ele só usa o núcleo do meu computador Mas a medida que a gravação vai avançando, parece que ele vai exigindo mais núcleos para codificar o vídeo Daí fica travando o Ragnar Eu tenho um livro, mas eu estou descalço, sem equipar nada Deixa eu ver, vou testar o livro Aí, vamos ver Não tem diferença nenhuma Vai ser mesmo Ativar a cólera de novo Falta dois Falta dois Já tem dois Não Não Aí agora Bode Outra chute Já estava ativo A cólera E vamos lá A cólera A cólera A cólera É da cólera A cólera A cólera A cólera X Fatal song A cólera O loot daqui é muito bom Às vezes eu ficava farmando aqui com o meu renegado Pode ser usar o bot Só que o ruim é que os bots ficavam dando KF e era um saco Cara, além de fazer coisa errada, ainda configura o bot pra tirar KF Mais 4 bots Essa bota é o par Ali Aí Mais um Vamos voltar pro Eden Gramp eco Não sei Ah, consegui entregar a quest do bot também Mesmo sendo Legal, eles arrumaram Bom É isso Obrigado pra quem assistiu até aqui Vou deixar aí nas Nas telas finais Mais recomendações de vídeos Pra vocês darem uma olhada Obrigado Até o próximo Tchau 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 Tchau